A Trip Pharma tem sempre o melhor atendimento e o melhor preço! Linha completa de medicamentos, perfumaria, produtos de beleza, remédios genéricos e muito mais! Traga sua receita e comprove que aqui é sempre mais barato! A Trip Pharma é a primeira e única farmácia típica temática do Brasil! Na Nereu Ramos, em frente ao Colégio Dinâmico! E a nova loja na General Osório Esquina com a Marechal Borma! Chega, Arroba Trip Pharma!